Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se reúne com os líderes da base aliada da Câmara dos Deputados e nós vamos então até o Palácio do Planalto para saber os detalhes ao vivo com o repórter Ney Pereira. Olá, Ney, boa tarde para você. Boa tarde, Thaisa, boa tarde a todos. Olha só, Thaisa, os líderes da base aliada na Câmara dos Deputados estão reunidos neste momento com o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, no quarto andar aqui do Palácio do Planalto. Nesse encontro vai ser para afinar o discurso das pautas do Executivo e também avançar nos projetos de interesse do governo, como, por exemplo, a privatização da Eletrobras e a reoneração da folha de pagamento. Daqui a pouco, por volta do meio-dia e meia, esses líderes vão participar de um almoço com o presidente Michel Temer aqui mesmo no Palácio do Planalto. Mudando de assunto, agora o ministro do Turismo do Brasil, Vinícius Lúmitis, está em Buenos Aires, na Argentina, para participar da reunião dos ministros do Turismo do G20, que é o grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. Esse encontro vai começar amanhã e vai discutir o turismo como forma de impulsionar a geração de emprego. Para o ministro, o turismo no Brasil vem crescendo, mas é fundamental que o país aprenda com os melhores, se internacionalize mais e deixe os custos internos mais baixos para atrair mais visitantes estrangeiros. Vamos assistir agora a um trecho do que disse o ministro. O Brasil vem crescendo mais do que a média mundial, mas esses 20 países crescem muito mais do que os demais países do mundo e crescerão muito mais. Por isso, a nossa integração em políticas, a nossa integração comercial com esse país, e aqui o tema é emprego, mas nós estaremos também debatendo outras coisas, porque nós precisamos baratear os custos, facilitar a vinda de pessoas do mundo inteiro para o nosso país. Porque isso não só vai aumentar a receita do turismo, vai gerar empregos, que é tema desse encontro, do encontro do WTTC de amanhã, mas vai também fazer com que haja mais negócios em geral, mais comércio, porque quando as pessoas viajam, muitas coisas acontecem, as ideias são levadas, as coisas acontecem no sentido da internacionalização dessas economias. E o Brasil precisa se internacionalizar mais. Por isso, é importante nós estarmos aqui presentes, plantando o futuro. São essas relações que permitem, que fazem com que nós possamos melhorar o turismo brasileiro, aprendendo com os demais, e eles têm muito a nos ensinar, mas são relações duráveis que podem fazer com que o turismo de fato aumente, pelo ponto de vista comercial, porque o WTTC é uma instituição que reúne os maiores empresários do mundo. Mais de 112 milhões de reais serão investidos em 300 novos pontos de monitoramento por imagens. A medida vai auxiliar a fiscalização das estradas do país por meio do sistema Alerta Brasil, da Polícia Rodoviária Federal. No Rio de Janeiro, o ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, explicou a importância da ampliação do sistema no combate ao crime. Esse sistema tem uma base de dados, ele é basicamente uma câmara que faz a leitura das características daquele veículo e da placa, passa aqueles dados imediatamente para um centro, que então vai dizer se aquele carro é um carro roubado, se aquele carro é desviado, se aquele carro esteve envolvido em assaltos, e se aquele carro, os motoristas, ou seja, pelo menos o dono, ele está em dias com as suas obrigações para poder transitar nas nossas estradas. E ao mesmo tempo que ele diz, olha, tem problema aí, emite-se um sinal para 201 raio de 200 quilômetros a todas as forças de segurança, que imediatamente sabem que tem que deter, que ali tem problema, que ali pode ter um bandido, que ali pode estar relacionado a roubo de carga, a roubo e furto de veículos, a narcotráfico, seja o que for. Então, é um imenso avanço que essa ferramenta tecnológica traz à PRF e toda a segurança do Rio de Janeiro e do Brasil. E ainda no Rio de Janeiro, o ministro Raul Jungmann falou sobre o andamento das investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Jungmann afirmou que a polícia trabalha com a hipótese de crime cometido por milícias. Vamos ouvi-lo. Segundo o secretário de Segurança, o general Richard, os indícios apontam, as possibilidades apontam para um crime de milícia. Por quê? Porque inicialmente eles trabalharam com, e tinha que ser assim, com um grande conjunto de possibilidades e hipóteses. Foi afunilando. Uma das hipóteses que restam, portanto é uma hipótese, é uma possibilidade, é que seja crime praticado por milícia. O uso de antibióticos sem controle tem levado ao surgimento de superbactérias e aumentado a resistência do corpo humano a esses remédios. Por isso, é considerado uma ameaça à saúde em todo o mundo. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde lançou dois editais para apoiar pesquisas sobre a resistência aos antibióticos. Nas ruas, poucos admitem. Se medicar e tentar se curar rápido. Depende da situação, depende do tipo de remédio. O mais comum é encontrar gente que garante, nunca toma remédio sem receita. Todo remédio que eu vou tomar ou comprar, vem através de uma prescrição médica. Eu não sei me medicar, não sou profissional no assunto. É uma orientação técnica, que foi dada por um especialista, que é o médico, que estudou para isso. Mas o uso indiscriminado de antimicrobianos, como os antibióticos, tem gerado preocupações em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a lista de bactérias resistentes a medicamentos pulou de 7 em 2014 para 12 em 2017. Quanto mais resistência eu tenho, mais eu tenho que utilizar medicamentos que seriam reservados para situações mais difíceis. E com isso, chega um momento que nesse escalonamento eu não vou ter mais opção para usar. Que é o que a gente ouve falar, às vezes, de superbactérias nos hospitais. As bactérias multiresistentes, bactérias ultraresistentes, que elas não respondem mais aos antimicrobianos que nós temos disponíveis. Para evitar que o problema se agrave, um dos caminhos é o investimento em pesquisa. Por isso, o Ministério da Saúde lançou dois editais para apoiar estudos sobre a resistência aos antimicrobianos. O primeiro, no valor de 7 milhões de reais, foi publicado em parceria com o CNPq e tem inscrições abertas até o dia 21 de maio. O outro, em parceria com a Fundação Bill e Melinda Gates, no valor de 1 milhão de dólares, recebe inscrições até o dia 28 de maio. Hoje, no mundo, 700 mil pessoas morrem por resistência antimicrobiana. A projeção é que em 2050, esse número vem atingir as 50 milhões de pessoas. Uma doença simples, secular, que é a gonorreia. A gonorreia atinge 1 milhão de pessoas dia no mundo. E hoje tem dificuldade de ter antibiótico que vem a combater a gonorreia. Um outro meio de controlar a evolução das superbactérias é fazendo uso correto dos medicamentos. Desde 2011, a venda de antibióticos só pode ser feita com a retenção da receita. A recomendação é que o paciente siga o tratamento indicado pelo médico, respeitando a quantidade de doses prescrita e os dias e horários determinados. E nunca repassar a medicação para um conhecido. Muitas vezes eu tenho uma sobra de antimicrobiano, tenho um vizinho, um amigo, com um problema que eu acho que é igual ao que eu tive. E eu acabo oferecendo para a pessoa, motivando aquela pessoa a fazer o uso irracional do antibacteriano. E isso também vai contribuir para a resistência bacteriana. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho